Fato do TXMB 15 e 19, hein, galera? Aí, galera, eu devo até um pedido de desculpa aí pro pessoal, né? Que rumo levou o Vita, hein, galera? Vocês devem estar pensando em que rumo que levou, porque... Sumiu, pá! Aí, ó, aí! A bagunça! Ó o acelerador automático do comediante. Aí, ó! Essa bagunça tá assim, ó! Aqui, porque eu poli o caminhão. O cabo, porque minha bateria não virou. Eu guardei o carro ali agora. Aí, a massa! Entendeu? Eu vou dobrar aqui agora. Mas o que eu quero falar é o seguinte, galera. É... Eu tô fazendo aí um curso aí, né? Um curso aí... Pra... Graduar aí a CNH. E também porque o... A área aí que eu começar a trabalhar existe, né? Aí, com isso, eu encontrei aí um inscrito no canal. Nós fizemos uma amizade aí. Parece que eu conheço desde... Desde a infância. Olha o Jamerson. O homem do 1313. Mais top que tem. Ela vai até uma viagem junto aí, se Deus quiser. E é isso aí, né, galera? Por isso aí que eu dei uma sumida. Esse dia eu rodei demais na conta. Em Montes Claro. É... Tiango Minei duas vezes. Entendeu? E graças a Deus aí, né? Ela vai rompendo. Mas sempre visando... É... Voltar o trecho aí. Mais uma vez. Outra coisa que me deu uma desanimada. Em voltar com o meu caminhão. Um negócio que aconteceu aí. Mas, pessoal, né? É... Tinha uns problemas aí, pessoal aí... De... De... Como é que eu falo aí? Forças maiores, né? Aí me impediu de eu voltar. Desse caminhão. E é que negócio. É entregar na mão de Deus e confiar, né, galera? Confiar em Deus. Fazer por onde. Né? Porque Deus dá a resposta. E Deus dá o refúgio. E eu sei que... Deus sabe de todas as coisas. E não dá uma batalha maior. Um fardo maior que você possa carregar, né? Jamais ele fará isso. É orar e confiar, né, galera? Então... Vão pegar com Deus, né? Que você ia fazer uma tarde deles. Fazer por onde aí. E no mais é isso. É... Eu tô lá na prancha. Lá ainda puxar a marca. Vocês têm ainda. Né? Mas... Tô mexendo no caminhão devagarzinho. Agora... Tô em busca aí dos pneuzinhos. As rodas. A panatação. Me ficou de olhar para mim. Não é até agora a minha resposta. Entendeu? Mas eu posso desanimar não, galera. Eu comecei a querer desanimar com o negócio pessoal que aconteceu e tal. É... Fogo e pegar com Deus, né, galera? E é nada é por acaso. Tá até nos comentários aí, galera. O pessoal fala do 1519 aí do meu caminhão. Fala que eu não... Não entendo nada de caminhão. Que não sei o que tem. É... Essas pessoas que vêem um vídeo e já descem a lenha. Fala que eu não sei nada que tô 1519 a 6 marcha, né? Eu volto a reafirmar aí que meu caminhão... A mecânica dele é... Joia! A mecânica dele é... É de 15, 13, né? 15, 13, 11, 13. É o Moto 3, 5, 2. A caixa é... G3, 40. Piloto 17. Né? Difensão é 7, 40. E aí... O pessoal vê um vídeo só. Nem falou... Não, cara não sabe nada, não. Aqui 19 é assim, se assado. Então aí, né? Fica... Já vi que eu falando aí. O pessoal vem condenar muito, né? Dó de jogar demais. É isso aí, né, galera? Mas sempre tem uns cois aí, né? Uns contos aí, né? Aí, Deus abençoe a vida do pessoal todo. Aí, no mais, sei lá. Tamo bem, graças a Deus. Saúde. Tamo fazendo um curso aí. Domingo nós encerra aí. Sábado, 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 sábado que vem nós começa o outro. Do só final de semana. Mas é isso aí, né, galera? A capacitação é algo a mais ali na carteira ali. E pra nós, autônomo, é melhor ainda, né? Porque você vai aparecer umas carguinhas especial aí. E você tá no hábito, você pode pegar ela. Que o valor dela, o frete, é melhor, né? Então é isso aí, galera. No mais, tamo junto. Não vou sumir. Vou voltar a postar uns vídeos aí. Mais sequência, mais diário aí, né? Beleza? Isso aí.